Chama-se Grátia Imagina-te no teu velório Tanta gente conhecida Como um dia de casório Acabou-se a tua glória E a tua recompensa É um pequeno território Onde toda a gente deixa um acessório Para tu levás contigo Para o mundo ilusório Onde a vida pode ter mais emoção Aquela que tu não tiveste neste mundo cão Assim te despatias dos amigos E então O que é que tu farias Para mudar esta visão Se tivesses novamente A batida do coração Então A quem eu não agradeci Tempo que investi em ti Se não cumprir Tudo que aprendi Tudo que és para mim Eu estou gratos A quem eu não agradeci Tempo que investi em ti Se não cumprir Tudo que aprendi Tudo que és para mim Eu estou gratos Tenho culpa no cartório Se apaguei aqueles anos Do ciclo preparatório Quando quis mudar o mundo E hoje o penso que é inglório Não escolhi amigos Foi aleatório Pertencer a um grupo Foi obrigatório Com o tempo O sentimento era notório Hoje em dia Nem se quer melhor nos olhos Não escolhi o tempo Foi obrigatório Pertencer a um grupo É notório Pertencer a um sentimento Ilusório Hoje em dia Nem se quer melhor nos olhos A quem eu não agradeci Tempo que investi em ti Se não cumprir Tudo que aprendi Tudo que és para mim Eu estou gratos A quem eu não agradeci Tempo que investi em ti Se não cumprir Se não cumprir Se não cumprir Tudo que aprendi Tudo que és para mim Eu estou gratos A quem eu não agradeci Tempo que investi em ti Se não cumprir Tudo que aprendi Tudo que és para mim Eu estou gratos Eu estou gratos Eu estou gratos Por tudo que és para mim Por tudo que és para mim Eu estou gratos Eu estou gratos Por tudo que és para mim Por tudo que és para mim Por tudo que és pra mim Eu estou grato Eu estou grato Por tudo que és pra mim Obrigado Por tudo que és pra mim Tudo que és pra mim Eu estou grato Obrigado